Quero apresentar para vocês uma nova brincadeirinha aqui, que é o reaproveitamento de um material e estudo de sonoridade, que é sempre importante no nosso trabalho de percussão. É um violão reaproveitado por teu braço, deu um acabamento legal nele, e de repente ele vira um instrumento que você pode executar aí na noite ou numa brincadeira, é um brinquedinho novo. Valeu? Cuide aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti